Justino Dinamikov News O blog de sucesso Ele não te vê como mulher Mas se como poço de carne é bem quente Prontar a dar o que ele quer O que ele quer Ai, o problema não está nele E é você que não olha pra uero desta situação Põe-se na mente Não te ama e vive quebrando o teu coração Tantos homens prestam contigo Mas é o inimigo que queres pra teu coração Mas tu achas que ele te dá valor Diz-me o que é que adianta Fica com a de quem não te ama Só porque ele te dá grana Não dá não Diz-me o que é que adianta Fica com a de quem não te ama Só porque ele te dá grana Não dá não Ele te dá quase tudo menos Fica com a de quem não te ama Ele te dá quase tudo menos Fica com a de quem não te ama Fica com a de quem não te ama Fica com a de quem não te ama Ele não te enganou Baby, eu juro Ele não te enganou Ai, já chega De se enganar Ai, já chega Mano, de se enganar Aperta-me o peito por saber Que não respeito por ti a lhe ter Sempre volta tarde Na coragem de pergunta onde estava tu tens Por medo de apanhar Ai, tem sempre que mentir Pra tua família que estás bem Acredito que essa história não vai terminar bem Do jeito que sofres Acredito que ele vai me matar Dime o que é que adianta Diga a poder que não te ama Só porque ele te dá grana Não dá não Dime o que é que adianta Diga a poder que não te ama Só porque ele te dá grana Não dá não Ela te dá quase tudo menos amor Dime o que é que adianta 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 É a vida que eu gosto de tudo Vê-nos no meu Vê-nos no meu Vê-nos no meu Vê-nos no meu